Oi, gente. Pois é, essa médica Nisi Yamaguchi estava sendo cotada para assumir a pasta do Ministério da Saúde no Brasil no meio dessa pandemia. E um dos motivos que Bolsonaro estava cotando ela, ou seja, estava levando o nome dela em conta, estava cogitando indicar ela para o Ministério da Saúde, é porque ela ainda é uma árdua defensora, uma defensora bem entusiasmada da cloroquina. Quero aqui fazer uma observação que não se deve nem demonizar o remédio da cloroquina, nem tratar ele como salvador da pátria, como Bolsonaro trata. O remédio tem vários usos importantes e o consenso científico, no momento, é que ele não é adequado para a Covid-19, porque os estudos, até agora, sinalizam nessa direção. Mas isso não significa que é um remédio que deve ser descartado ou demonizado. Tendo isso dito, essa médica estava cotada para assumir o Ministério da Saúde. Mas aí, o que foi que aconteceu? Ela tem uma fala absolutamente desastrosa sobre os judeus. Eu vou trazer aqui o que ela falou, não é? Olha só o que ela falou. E essa fala foi responsável pelo afastamento dela do Hospital Einstein, que é um hospital de origem judaica. Em entrevista à TV Brasil, no dia 15 de julho, a médica, especialista em imunologia e oncologia, afirmou. Olha só o que ela falou. O medo é prejudicial para tu, te paralisa, te deixa massa de manobra. Você acha que alguns poucos militares nazistas conseguiriam controlar aquela massa de rebanho de judeus famintos se não submetessem diariamente a humilhações, 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 tirando deles todas as iniciativas? Quando você tem medo, fica submisso a situações terríveis. Bem, chamou o judeu de massa de rebanho e disse que eles estavam paralisados pelo medo quando, a gente sabe, não é? Os judeus, eles foram... Existem várias coisas a serem observadas aí. A SS e o Exército Alemão estavam armados. A maioria dos judeus não estavam armados. Como é que eles iriam reagir? Eles iriam sumariamente mortos se reagissem. Então, você aceitar ir para um campo de concentração naquela circunstância é um ato de racionalidade. Até porque, e aí eu falo como historiador, não existem evidências que as pessoas soubessem que aconteceria genocídio. Inclusive, a decisão para a solução final, como ficou chamado o Holocausto para os nazistas, foi uma decisão posterior. E que ela foi uma decisão tão polêmica e tão difícil de acreditar que muitos soldados alemães na época não acreditavam que outros alemães teriam feito isso e achavam que isso era propaganda enganosa e tudo mais. Existe uma coisa, muitas vezes, anacrônica de querer julgar o passado com os olhos do presente. Você olhar para o passado e dizer assim, Ah, eles foram, como ela disse, massa de rebanho e quando eles deveriam ter reagido. Dentro daquele contexto, ninguém imaginava, praticamente ninguém imaginava, que fosse acontecer um genocídio dos judeus. Eles estavam indo para campos de trabalho. Pelo menos era essa a expressão. E é muito injusto você querer julgar com os dias de hoje as pessoas do passado quando as notícias chegaram do Holocausto para os soldados alemães e para muita gente da época, as pessoas só acreditaram quando viram as fotos, quando viram as imagens. Até então, ninguém acreditava. Esse é um ponto que eu, como historiador, preciso esclarecer e que torna a fala dela muito infeliz. Só que aí vem o problema. Ela resolveu dizer que ela foi afastada do hospital por causa da posição dela em relação à cloroquina, de que ela está defendendo o uso da cloroquina, o hospital seria contra o uso e é por isso que ela foi afastada. Basicamente, ela chamou o pessoal do hospital de mentirosos, que eles estariam dizendo que era por causa da questão dos judeus, mas, na verdade, era por causa da cloroquina. E o diretor do hospital já veio a público dizer que não, que foi por causa da declaração em relação aos judeus e que o hospital apenas pediu para ela em relação à cloroquina que não envolvesse o nome do hospital nas recomendações, mas que ela teria autonomia dentro do consultório dela de recomendar o remédio que ela achasse melhor. Apenas que o hospital tenha um consenso no momento de não publicamente recomendar a cloroquina para combater o Covid-19, para tratar a questão do Covid-19. Então, isso é muito bom ter claro. A Anise Yamaguchi já pediu desculpas em relação às declarações que ela fez sobre os judeus. As desculpas dela me parecem bem escritas. Se são sinceras ou não, eu não tenho a menor ideia. Vamos, se nós formos generosos, imaginar que as desculpas dela foram, de fato, sinceras e ela realmente não queria ser interpretada dessa forma e escolheu mal as palavras. É uma coisa que acontece com todos nós. Já aconteceu comigo, já aconteceu com você. Qualquer pessoa que fala, especialmente aqueles que falam em público, esse tipo de coisa acontece. Foi uma escolha infeliz. Muito infeliz. Mas, enfim, ela pediu desculpas e tal. Agora vai ter uma avaliação do Comitê de Ética do Hospital. Agora, é curioso que uma pessoa que estava sendo cogitada para ser a nova ministra da Saúde durante a pandemia acaba se envolvendo com um escândalo que é um escândalo, embora tenha sido apenas uma fala, envolvendo os judeus. E aí um hospital israelita resolve afastar ela e joga ela para ser avaliada pelo Comitê de Ética. E, antes disso, o Decotelli, o ministro da Educação, que estava cotado e indicado, mas ainda não tinha nem assumido, foi descoberto, não tinha doutorado, plágio no mestrado, toda uma enorme confusão. E os outros episódios envolvendo ministros indicados por Bolsonaro. No caso dela, ela nem chegou a ser indicada e já aconteceu isso. Parece que indicação de Bolsonaro é uma espécie de uma praga. Se você é cogitado, ou você fez no passado, ou você vai fazer agora alguma coisa muito braba, porque não tem jeito, né? Você está envolvido com um governo desastroso. Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Ah, não, eu tenho mais uma coisa a falar sobre isso. Só para finalizar o vídeo, e isso é importante. Às vezes as pessoas acham que você precisa ser algo para você se sentir ofendido. Então, assim, quando eu falo, por exemplo, do machismo, algumas pessoas acham, Ah, André, mas você não é mulher para saber os problemas do machismo. Aí, quando eu falo da homofobia, aí tem sempre essa coisa de que a pessoa acha que você precisa ser para você poder defender. Essa é uma visão muito equivocada, não é? E eu quero usar esse exemplo para refletir. Eu criticarei sempre todas as formas de preconceito. Seja um preconceito antissemita, que esse episódio está dentro desse guarda-chuva, embora eu não possa afirmar que ela é antissemita. Ela deu uma declaração muito infeliz, que tem algumas características, não é? Já a Débora G. Barbosa fez uma declaração, e todo um vídeo, não é? É profundamente preconceituoso com a minoria dos ateus, não é? E no Brasil existe racismo, homofobia, enfim, machismo e tal. E eu não preciso ser mulher, negro, gay. Eu não preciso ser judeu. Eu não preciso ser ateu. Eu não preciso ser nenhuma dessas coisas para me sensibilizar, para mostrar empatia e para criticar os preconceituosos, não é? Existe uma visão que você precisa ser... Ou você só estaria autorizado... Temos toda essa discussão agora de lugar de fala e tal. Eu tenho uma certa restrição a esse tipo de discurso, porque é como se eu, que sou um homem heterossexual, socialmente branco, não poderia me sensibilizar com o sofrimento das transexuais, por exemplo, ou dos gays. Olha, eu não sei o que é sentir o que eles sentem, óbvio. O sofrimento deles eu não compartilhei na minha experiência pessoal. Assim como não posso dizer que sei o que é o sofrimento dos judeus. Eu não sei esses sofrimentos. Não vivi na pele. Isso é fato. Mas eu posso olhar, examinar, ver que existe um problema livre, que existe preconceito, que existe sofrimento, e dizer que me solidarizo, me coloco do lado deles e que vou lutar junto a eles contra esses preconceitos. Mesmo que eu não possa dizer que sei o que é sentir isso. Enfim. E, aliás, sobre essa questão da dor, eu vou fazer um vídeo em breve analisando a coisa dos homens brancos e a esquerda, como a esquerda precisa ter uma mensagem para a classe trabalhadora, setores da classe trabalhadora que se associaram a esses movimentos populistas de direita e que nós temos que recuperar elas para o campo progressista, sem abrir mão dos nossos valores. E isso é fundamental para uma estratégia vitoriosa do campo progressista no futuro. Eu vou fazer vídeos sobre isso. Eu espero que vocês gostem. Mas, no caso da médica Nisi Yamaguchi, ela está aí sendo avaliada pelo Comitê de Ética, por essa declaração absolutamente infeliz. E eu repito que a gente não deve demonizar a cloroquina, tem sua utilidade, mas que não deve ser também panaceia, não deve ser vista como a salvação diante do coronavírus. E as declarações da Damares e de outras pessoas foram muito irresponsáveis no tocante a esse remédio. Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.